Olá, meus queridos, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo do ECA, a partir de agora nós vamos falar sobre a tutela e sobre a adoção. A tutela, meus queridos, são apenas alguns minutos e aí veja, essa é a primeira parte de uma aula que terá três partes, perfeito? Então, em uns dez minutinhos nós vamos falar rapidamente sobre a tutela e aí nós vamos adentrar no tema adoção e aí dentro da adoção nós vamos ver os principais pontos fracionados em três partes, tudo bem? Então, veja que a tutela, ela cuida de uma modalidade de colocação em família substituta e ela, veja, implica no dever de guarda, mas veja, mais do que isso, ela autoriza representação dos interesses da criança e do adolescente. Então, veja que nós estudamos na guarda, que a guarda ela é uma regularização de uma situação de fato que já existe, perfeito? Agora, a curatela, ou aliás, a tutela, me perdoem, ela é muito maior do que isso, por quê? Além de tudo, além dos deveres inerentes à guarda, que é tudo aquilo que nós estudamos sobre a guarda, nós temos aqui também a representação dos interesses da criança e do adolescente. Ora, se houver alguma necessidade de judicializar alguma coisa em que se relaciona o interesse da criança ou do adolescente, a tutela, ela vai autorizar essa representação. Então, é óbvio que aqui, diferente da guarda, nós temos aqui necessariamente a suspensão do poder familiar ou a destituição do poder familiar. Então, veja que na guarda isso não ocorre. O poder familiar, ele ainda existe para o pai e a mãe biológicos, por exemplo, mas aqui na tutela, não. É muito mais do que o dever de guarda. Também cabe a representação dos interesses dessa criança e do adolescente. E aí, veja que se esse tutor, portanto, ele pode exercer esses interesses, automaticamente o pai ou a mãe ou ambos não poderão exercer o seu poder familiar. Seja porque eles perderam o poder familiar, seja porque, por alguma razão, esse poder familiar foi suspenso. Perfeito? Diante dessa realidade, portanto, nós podemos concluir que os tutores, eles possuem qualquer poder de representação em relação à criança e ao adolescente e que vejam para que eu consiga ter a tutela ou eu tenho a extinção do poder familiar, que pode ocorrer com a morte dos pais ou com a destituição ou perda do poder familiar, ou através da suspensão do poder familiar. Então, ou eu tenho um poder familiar suspenso ou eu tenho um poder familiar destituído, sendo essa destituição ou oriunda da morte dos pais ou oriunda de uma decisão judicial. Perfeito? Agora, depois da tutela, e mais importante que a tutela, o maior vínculo de todos, a partir de agora, é a adoção, que é a principal modalidade de colocação em família substituta. E aí eu digo principal com relação às provas de concurso, é muito cobrada a adoção. E veja que ela vai estabelecer um vínculo de filiação. Então, aqui nós vamos ter uma vinculação familiar, que nós vamos ver depois, que inclusive é irrevogável. Então, depois que esse vínculo é formado, em regra, ele não poderá ser dissolvido. Veja que a adoção, como ela vai estabelecer um vínculo familiar permanente, perpétuo, ela é uma medida excepcional e vai ser caracterizada somente quando não for possível a manutenção da criança ou do adolescente em sua família natural, em sua família ampliada ou em sua família extensa. Porque, veja, dentro da gradação de retirada da criança ou adolescente do seu núcleo familiar, nós temos primeiro família extensa, depois família ampliada. Primeiro, aliás, a família natural, aquele núcleo rígido, família extensa, aqueles laços de parentesco um pouco mais distantes, e aí nós temos a ampliada. E aí, se não for nenhuma dessas hipóteses, aí será o caso da adoção. Maravilha? Agora, na classificação da adoção, quanto ao rompimento do vínculo anterior, veja que a adoção pode ser unilateral, que é aquela adoção que vai romper somente um vínculo. Nós temos três hipóteses em que ela pode se manifestar. Então, veja, a primeira dela, nós temos o adotado registrado somente em nome de um dos pais. Geralmente, o nome da mãe. Neste caso, não temos necessidade de destituir o poder familiar do outro. Então, veja, nós temos o filho, nós temos a mãe com vínculo, aqui não tem vínculo. Veja, com relação a essa adoção unilateral, nós não vamos precisar destituir o poder familiar. Por quê? Porque, na verdade, dentro desse lado, nós não temos a rigor, ninguém exercendo. Então, perfeitamente cabível aqui a destituição. A destituição não, me perdoem. A adoção unilateral sem a necessidade de destituição. Ok? Vai haver apenas o preenchimento de um espaço vazio. Aqui nós dizemos que a jurisdição é voluntária. Por que voluntária? Porque não há litígio, não há divergência entre o adotante unilateralmente e o suposto pai biológico ou a própria genitora dessa criança ou desse adolescente. Agora, a segunda modalidade de adoção unilateral ocorre quando um dos pais vem a falecer. Que é o que nós chamamos de família monoparental. Ou seja, família formada por um dos pais. Nesse caso, também a gente não tem necessidade de extinção do poder familiar. Por quê? Ora, porque a morte é uma das causas de extinção do poder familiar. Então, o raciocínio aqui, na verdade, é exatamente igual ao raciocínio da primeira hipótese. Então, é lógico que se o raciocínio é o mesmo, aqui também nós teremos a jurisdição voluntária. Perfeito? E aqui, por fim, a terceira hipótese. Em caso de destituição para com um dos pais, trate-se de uma hipótese de jurisdição contenciosa. Então, veja, nós temos aqui o filho, o pai e a mãe. Esse pai perdeu o poder familiar. Exemplo, professora, foi destituído do poder familiar. Exemplo, tentou matar o filho. Bom, nesse caso, a gente vai ter uma jurisdição contenciosa. Por quê? Vai haver uma ação judicial para destituir esse pai do poder familiar que ele tem. E aí, depois, será aberta a possibilidade dessa adoção unilateral. Como nós temos uma ação para que se possa ter, acarretar essa perda do poder familiar, nós dizemos que é uma jurisdição contenciosa. Perfeito? Agora, na classificação ainda, nós temos a adoção bilateral. Quando a adoção é bilateral, a gente tem o rompimento dos dois vínculos. Os dois vínculos vão ser rompidos, tanto com o pai quanto com a mãe. Então, veja, nesse caso, quando os dois pais não conseguem exercer o poder familiar, eles vão perder esse poder familiar. Perfeito? Lembrando, para que eu possa adotar, eu não posso ter ninguém com poder familiar, no caso da adoção bilateral. E depois dessa perda bilateral do poder familiar dos pais, através de uma ação judicial, é que nós vamos ter a possibilidade de adoção dessa criança ou desse adolescente. Tudo bem? Agora, com relação à classificação da formação do novo vínculo, nós temos duas, singular, que ocorre quando vai ser formado somente um vínculo ou um novo vínculo, e nós temos a conjunta. Nós vamos ter a formação de dois vínculos. Exemplo, uma adoção de pai e mãe ao mesmo tempo. Então, a criança não tem pai, não tem mãe, ela está no lar da criança. Se vai ambos os pais, a conjunta. Se vai só um, só uma pessoa solteira adotando, nós temos aqui a singularidade. Maravilha? Agora, dentro do tema da adoção, nós temos as adoções especiais. Então, veja, a adoção por ex-cônjuges ou ex-companheiros. Bem, a regra que nós temos no nosso ordenamento, que é tratada pelo ECA, é que somente pessoas casadas ou que convivam em união estável podem adotar. Agora, excepcionalmente, ex-cônjuges, ex-companheiros podem adotar juntos quando eles já tiverem iniciado o estágio de convivência com essa criança e esse adolescente. Ou seja, já se iniciou... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá, que inicialmente gostaria de pedir licença para você. Gostaria de pedir desculpas e interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós temos uma escola aqui, nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo. Nós temos uma escola especializada em concurso público e principalmente em concurso da Segurança Pública aqui do Estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá. A LAC Concursos, consequentemente, é do Mato Grosso. E nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado finalzinho em 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados. É isso mesmo que estudaram aqui na LAC Concursos. É claro que nós estamos fazendo uma super campanha. Nós queremos ter a maioria esmagadora dos nossos alunos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera. Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos o nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. O melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele é transmitido ao vivo por nosso aluno, o Paper View, apenas 10 mensalidades de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do Estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir três redações com feedback pessoal, individualizado, por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aluno de véspera presencial, 10 de R$ 10,00, R$ 100,00. E nosso super aluno de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Então, essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de inscrivão. E 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade. Venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lá aqui, a dedicação da Lá Concurso, você vai ter de forma integral. Então, venha estudar conosco. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.